Se liga nesse super dispositivo pra se secar o tênis, tá frio pra caramba em São Paulo e quem já lavou o tênis no frio sabe que o negócio não seca nem a pau então, momento ideal pra testar esse negócio, laver esse tênis aqui e aí, não seca, fica lá, aí fica aquele puta cheiro de mofado depois cheiro de chulé, porque fica úmido, não seca, vamos ver se esse bichão aqui é o brabo mesmo fora que deve deixar quentinho, né? que seria de nós sem as lâminas afiadas deixa eu ver assim aqui vou usar a faca e estoura a caixa inteira, qual que é o sentido, né? como é que funciona o T-21 aqui ó, adaptador BR, aí eu vi vantagem, hein? o manual tá em Xing ou em Port? Xing, ainda tem inglês Power, vamos ver se é 110 ou 220 220, tem um controlinho você vai colocar quanto tempo você quer queimar seu tênis por dentro pô, agora que eu tô vendo, legal o design do negócio, se liga tem uns respiros aqui, uma resistência o fio qualidade, fio cabuloso grossão nervoso botãozinho um adaptador aqui Xing pra Brasil conexão Xangai-São Paulo Vral bom, não tem muito segredo meu tênis tá molhado não vai secar nunca vou colocar Paranauê aqui olha só é agora vamos ver aqui na tomadinha 220 na real antes de socar ele aqui vamos ver como é que é colocar isso aqui ah, ó ele acende todas aí ele provavelmente vai apagando quando der 3 horas ele vai apagar o de 9 e vai ficar o 6 aí quando der mais 3 vai apagar, vai ficar 3 quando apagar tudo seu tênis tá prontinho agora eu quero ver se ele esquenta rápido bom, vamos deixar aqui uns 2 minutinhos que eu quero ver quanto que ele esquenta antes da gente colocar no tênis deixa ele aí já voltamos ó, já passaram uns 2 minutinhos vamos fazer um teste nossa, tá muito frio hoje meu Deus 10 graus, ó tá subindo, hein 26 tô sentindo ele tá esquentando não vai ficar muito quente pelo visto, tá foi feito pra ficar torando vamos já colocar aqui que eu quero meu tênis cheiroso seco e quentinho por favor deixa eles aí agora algumas horinhas eu acho que não vai precisar de tanto não, viu vamos esperar gravar outros vídeos e a gente já volta ó, já gravamos um vídeo ali passaram só 10 minutinhos e aumentou bem a temperatura coloquei a mão ali tá bem quentinho ó 50 graus irmão agora sim tá uma sauna aqui dentro no tênis agora eu duvido que isso vai demorar 9 horas pra secar acho que vai ser bem mais rápido vamos gravar mais um e já voltamos baseada olha só não passou nem 3 horas mas o bicho é brabo mesmo esse tênis aqui ele já tava secando há um dia só que ele tava daquele jeito que não evolui mais nossa, que gostoso isso aqui vou botar no bolso esse negócio nossa, meu tênis tá quentinho 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 e sequinho cara perfeito ó tá doido já vou vestir agora tiro isso aqui eu jamais colocaria esse tênis molhado nesse frio que tá hoje ó o frau perfeito nossa tá quentinho demais bom, tá aí secador de sapato está testado e tá aprovadíssimo pra quem mora aí no frio em lugar muito úmido funciona demais gostei